A gente fica até com receio de chegar perto. Tem água acumulada por todo lado. Na Praça Gonçalves Dias, em São Luís, os vasos de decoração que ficam fixos viram criadouros do Aedes aegypti. É que a água da chuva não tem como escorrer. Resultado? Água limpa, parada, tá tranquilo, tá favorável pro mosquito se reproduzir. Pertinho dali, o cemitério dos Gaviões também está do jeito que o Aedes aegypti gosta. Vazinho de flores espalhados por todo canto. Condições propícias e que o mosquito não desperdiça. Não fazer mais, por causa disso, ainda mais o inverno, esse tipo de coisa, é acesso de água, às vezes as pessoas vêm, botam a planta e molha, aí fica alagado. Andar aqui pelo cemitério é se deparar, encontrar com diversos focos do mosquito Aedes aegypti. Seja um vazinho com flores trazido pelos familiares ou até mesmo, vejam só, copinhos descartáveis como este, deixados pelo meio do caminho com água. Descuidos que podem trazer sérios prejuízos para a população. É preciso que as pessoas tenham uma consciência que não devem estar gerando esses criadores de mosquito. Pois é, e não está nada fácil, é para a gente. A Secretaria de Estado da Saúde informou que nas primeiras cinco semanas de 2016 foram notificados 2.188 casos de dengue no Maranhão. No mesmo período do ano passado, foram notificados 638. Também foram registrados 41 casos de zika vírus. Em janeiro do ano passado, não houve notificação. Os casos de chikungunya também chamam a atenção. Foram 264 até agora, 50 deles confirmados. Seu Josivaldo levantou cedo para fazer a manutenção no túmulo da família. Talvez assim, cada um fazendo a sua parte, o mosquito pare de nos assustar. O pessoal que tiver a consciência de olhar objetos que mantêm a água parada, tiver a consciência de tirar, que nem nós estamos fazendo aqui, a manutenção aqui.